e hoje eu estou polêmico 17 maiores polêmicas do fortnite não é porque eu não sabia 20 não é tudo planejado vocês se lembram do modo impostor e vamos começar falando de Among Us sonzinho de Among Us vai lá Pedrão arrebenta na edição a galera queria uma parceria de fortnite com Among então a Epic Games foi lá e fez essa parceria sem que o Among Us soubesse e o Among Us eu falo como se fosse uma entidade né não gostou nada disso porque não era uma parceria era quase que uma cópia daí ele foi lá no Twitter pipipi popô mimimi momomô então reclamou bastante lá falou 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 e no fim das contas fez amizade com fortnite descreveu o Twitter perfeitamente Pedrão a Epic Games confessou que tinha uma inspiração em Among Us e isso gerou uma interação fofinha o que ocasionou e aí sim aí sim uma baita parceria que todo mundo esperava chegar uma skinzinha de Among Us uma parada da hora chegou isso aí ó tô brincando vai até que ficou da hora as mochilinhas eu curti toda uma animaçãozinha ali é porque mandou bem segunda polêmica agora dentro do jogo balas atravessando estrutura mano pensa que da hora você tá lá de boa com seu finge que é uma arma gente aí do nada tchau sim é o que tava acontecendo você era eliminado dentro de uma box porque alguém virava exatamente na gretinha é porque Epic Games logo voltou atrás com isso resolveu o problema e graças a Deus hoje isso não existe mais o modo sem construção cara uma baita polêmica até hoje Epic Games decidiu lançar um belo dia um modo sem construção por fortnite talvez porque estava falindo talvez não é 100% isso mas adivinha o modo sem construção foi um baita sucesso e mesmo assim até hoje ó ó vamos basear nesse comentário aqui cara falou Pedrão traz modo com construção aí o outro falou não já comenta aqui o que que você acha a assistência do fortnite é um modo com construção Epic Games multada em quinhentos e vinte milhões de dólares o uau aonde 275 milhões desse montante todo foi por conta da Epic Games coletar informação de menores de idade sem a permissão dos pais o restante desses quinhentos e vinte milhões rapaziada é por conta da facilidade de comprar skins na loja de itens e pela facilidade também de salvar o cartão de crédito então qualquer criança podia ir lá encher o carrinho de compra às vezes sem usar e ficar sabendo aí já viu polêmica na certa mano você para para pensar tem que dar tipo dois bilhões e meio de reais é mas vamos falar do que realmente importa nesse jogo que são as dancinhas os emotes não sei dançar vocês conhecem a dancinha justiça laranja então ela tem esse nome e ela é desse jeito por conta desse garotinho que está de laranja e tá mandando o passinho há muito tempo atrás Epic Games fez um evento chamado bug down as pessoas enviariam as dancinhas para Epic a melhor votada entraria no jogo e foi isso que aconteceu todo mundo votou e entrou uma dancinha lá mas que definitivamente não era do garotinho só que para todo mundo isso foi meio injusto porque todo mundo achou que o garotinho ia ganhar era mais legal e aí depois de muitos pedidos da comunidade o mini a dancinha entrou ia falar que o menininho entrou mas fica estranho por conta da comunidade então temos a justiça laranja mas essa não é a polêmica essa foi só a construção passou-se um ano a mãe do menino processou forte por conta da dancinha eu até cuspi então foi lá processou forte ó ó não deu em nada porque lá nas regras desse evento dizia que todas as dancinhas enviadas a Epic Games teria o direito dela acabou que ela deve ter brigado com o filho ficado sem o dinheiro sem a dancinha sem roupa e já que a gente tá falando de uma polêmica antiga teve uma que chamou muita atenção uma vez também que foi com ninja durante uma de suas lives ele reclamou de ter recebido o stream sniper desse carinha aí e como ninja parece uma criança mimada denunciou o cara reportou ele ali para Epic Games e ainda falou que falaria para Epic Games banir a conta do cara isso tudo por um suposto stream sniper cara eu tô ficando desfocado isso aqui também isso tá me irritando logo depois é claro que a comunidade caiu em peso em cima dele falando que ele não poderia fazer uma coisa dessa tá de um da criança e ele também explicou que ele não tem nem como banir uma pessoa ele não tem esse poder todo calma essa não é a polêmica na verdade a polêmica cara é que era estrangeira e sim meu Deus do céu no final das contas descobriram que esse Ice five aí na verdade ele tinha um canal dando estrangeira em streamers mano no final do meu Deus do céu cara eu desisto é sério gente eu desisto reverte é o que todo mundo gritou há muito tempo nossa ficou cringe a uma grande polêmica do sifão vamos chamar dessa forma o sifão é aquele sistema que você elimina um jogador e ganha uma recompensa de shield por isso em um belo dia Epic Games decidiu implementar esse sistema no modo casual do jogo aonde cada eliminação você saía já pronto para a próxima gente vocês me desculpa deixa eu fazer uma coisa aqui eu acho que agora vai melhorar o foco né então isso ficou no jogo por um tempinho e a Epic Games descobriu que tava sendo problemático já que só quem tava se beneficiando tudo disso era quem jogava bem né óbvio elimina o cara e sai correndo para matar mais um enquanto o Nubinho tá lá parede eu sei que você é assim você mesmo que está com um pé em cima do outro meu amigo e quem não apoia esse cara aqui na loja fica pior então aí a Epic Games resolveu tirar do jogo eles tiraram 100% ali do modo casual agora a gente voltava a ter que jogar uma tartaruga e a comunidade mimada como é de Fortnite eu sei eu faço parte dela viemos a loucura reverte 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 a situação e trazer novamente para o casual o sistema de tifão lembrei cara eu tô com a memória fraca deve ser a calvície e fala que eu sou calvo Olha que calvo mano conta para mim aqui tem calvície aqui não responda polêmica do bloco agora no capítulo um chegou uma parada assim no mapa um quadrado que era o bloco e lá toda semana alguém poderia fazer um mapa enviar para Epic Games e ver que aquilo ali viraria uma cidade criada por um fã por um jogador mesmo isso parecia muito bacana pelas primeiras semanas tava todo mundo se divertindo com as cidades novas mas aí tinha que vir um eu não vou nem xingar risco de processo o cara veio e fez uma alusão a aquela palavra que começa com sul e é muito triste como assim mano porque você fez isso seu mal de muito macabro mapa ali cheio de coisa pesada é porque games não viu incrível isso que é melhor deixaram passar ninguém viu isso foi lá tava no mapa jurou polêmica aí você sabe aí o bloco nunca mais voltou incrível fim da história a nunca mais voltou Pedrão Pedrão claro que voltou de novo agora no capítulo 3 tínhamos novamente o bairro 2.0 adivinha o que que deu polêmica 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 então cara esse bairro 2.0 era um pouco diferente na verdade nessa no capítulo 3 tava tudo sendo destruído e a Epic Games decidiu fazer os criadores reconstruírem o mapa do Fortnite ô preguicinha hein ó ó ó ó ó ó daí a galera foi lá reconstruiu Torres Tortas fez tudo a Epic Games botou para votação votaram e quem não devia ganhar ganhou e foi justo o cara que apoiava o Pedro na loja ele que ganhou é então vamos lá vou explicar para vocês nesse novo bairro 2.0 a gente votava em quem a gente queria que entrasse dentro do jogo o problema que a Epic Games fez de uma forma meio errada se você fosse votar automaticamente a votação ia para um específico na verdade era o terceiro então ninguém ia lá para votar de fato ia porque tinha que fazer uma missãozinha lá de ficar votando aí o cara entrava votava no primeiro que aparecia e nem escolhia uma das opções é óbvio que esse cara foi o vencedor um dos participantes era até mesmo brasileiro e não deu cara não teve chance de ter um mapa brasileiro dentro do Fortnite ô tristeza vamos falar de competitivo agora tem gente competitiva tentando ser mais bonito que eu não é muito difícil mas então dois rapazes chamado Tiff e Ronaldo lá nas antigas na época da Copa do Mundo resolveram fazer traquinagem os rapazes se juntaram na classificatória da Copa do Mundo para ficar se eliminando foi tipo assim ó você me elimina aí beleza vou te dar as que você vai fazer pontos aí na semana que vem que tem outra classificatória você faz o mesmo comigo aí gente classifica GG claro que deu errado os dois ficaram se matando todo mundo descobriu isso foi uma baita polêmica porque eram pro jogador players até que conhecidos na época e a Epic Games foi lá e deu a maior punição que alguém poderia ter meia hora de vídeo do Haluca não cara Epic Games baniu os caras por 14 dias uau caraca punição hein adivinha o que aconteceu eles voltaram dos 14 dias jogaram as últimas classificatórias que tinham e foram classificados para a Copa do Mundo agora tem um ponto chave não sei se vocês sabem mas a Copa do Mundo do Fortnite quem se classificava para ela classificava ganhava 50 mil dólares cada um só por classificar você não precisa nem ficar em primeiro não bizarro eles ganharam isso é eu tô indo mano já tô ficando ó mas é claro que a comunidade não perdoou sempre que eles apareciam no telão lá na Copa do Mundo todo mundo zoava vaiava xingava quando eles eram eliminados todo mundo aplaudia coisa linda de se ver e como esse vídeo aqui acabou indo longe demais em breve teremos a parte dois dele eu não quero receber processo organizando aqui as coisas deixa um like aí para o YouTube te notificar da próxima vez nos vemos no próximo vídeo e tchau